Ah, claro que valeu a pena. Valeu a pena por tudo, né? Por entender que a gente pode fazer, né? Por entender que eu posso fazer uma coisa assim, se eu preciso, se eu tô determinada a fazer, eu posso administrar minha vida de tal forma que eu consiga fazer isso, e aí tem uma série de recursos que a gente tem que alocar, né? Tem o recurso financeiro, tem o tempo, tem o tempo depois pra estudar, pra fazer as leituras, o tempo, o fim de semana pra dedicar, pra ficar naquela imersão, tudo isso pode ser uma coisa vista meio como complicado, assim, né? Então, a gente entender que a gente pode, quando a gente se determina, né? A fazer, isso é um ganho também na vida da gente, tá? É um poder a mais que você adquire. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.